Diego, bem-vindos a essa comissão. Eu também começo parabenizando a senhora pela sua atitude de coragem, pela sua disposição de cumprir o seu dever e falar que a senhora hoje foi usada por Deus para que nós presenciássemos um milagre aqui nessa comissão hoje, que foi a extrema esquerda elogiar um policial militar. Eu confesso que, assim, eu tenho mais de 20 anos na vida pública e eu já presenciei inúmeras manifestações de partidos da extrema esquerda pedindo o fim da polícia militar. Então, já é uma coisa positiva que essa CPMI conseguiu, presidente. Eu fico muito feliz com isso. E eu quero dizer também para a senhora, Marcelo, que está errado quando a senhora fala de vândalos, de manifestantes. Quem tentou fazer isso com a senhora é assassino. Tentou tirar a sua vida. Porque quem bate com uma barra de ferro na cabeça de alguém e o capacete fica daquela forma, tem que estar preso por tentativa de homicídio. E eu falo isso com muito orgulho, porque enquanto eu era deputado estadual no Rio de Janeiro ainda, eu participei de uma mobilização gigante no Rio de Janeiro. Uma grande mobilização, que eu fui em dezenas de batalhões e delegacias pegar abaixo assinado dos nossos policiais para que fosse aprovado aqui nessa casa o projeto chileiro que tornava hediondo os crimes cometidos contra as vidas ou contra a integridade física de servidores da segurança pública. Eu me lembro que a gente chegou com montanhas de papéis de abaixo assinado, botamos na mesa do então presidente da Câmara, deputado Eduardo Cunha, que prontamente pautou o projeto e hoje está em vigor. Lei 13.142, de 2015, que é aqui que tem que ser tipificado quem tentou fazer isso contra a senhora. Então, toda a nossa solidariedade, eu queria pedir para botar o vídeo número 1. A senhora já respondeu que esteve aqui no 7 de setembro de 2022 trabalhando. Para quem não lembrava do tamanho da manifestação, eu não consigo sinceramente mensurar quantas milhares de pessoas tinham aí, mas essa é a manifestação do dia 7 de setembro de 2022. E segundo o que as pessoas dizem aqui, onde há bolsonarista, há violência. Estamos aqui em Copacabana. Acabamos de dizer que não. Pode botar o vídeo 2 aí? É bicentenário da independência. Para comprar uma garrafa... Esse é o padrão das manifestações de direita. Vou mandar 5 reais, ó. É bicentenário da independência. Para comprar uma garrafa de água que está lá, aquela barra está lá atrás. Mandar primeiro, primeiro vai mandar para o segundo, vai mandar para o terceiro, vai chegar lá e a água vai voltar. Essa aqui é a história, a água vai voltar. É isso aí. Esse é o padrão das manifestações de direita. Que querem dizer, querem associar o 8 de janeiro. As pessoas que estavam sempre, por vários anos, nessas manifestações pacíficas. Nós vemos famílias, pessoas de bem. Não tem ladrão ali. Você vê que o 5 reais vai e volta no meio da multidão. Pessoas que não se conhecem. E, presidente, eu quero reforçar aqui o pedido que eu também fiz o requerimento. Para que nós pudéssemos pedir o compartilhamento das informações com o Supremo, com a PGR, a Polícia Federal, Ministério Público do Estado do Ceará, Polícia Civil do Estado do Ceará. Já que lá as investigações mostraram que uma facção criminosa originada no Ceará foi responsável pelo financiamento, pelo apoio, pela organização e pelo fretamento de ônibus na cidade de Fortaleza para Brasília, com o objetivo de participar dos atos violentos que depredaram a sede dos três poderes na capital federal. E me estranha muito não haver uma mobilização por parte da bancada de apoio ao governo Lula, aqui nessa CPMI, de prontamente não nos apoiar nesse requerimento. Porque se há uma linha de propalada por eles próprios, de que vamos seguir os financiadores, porque quando é uma facção criminosa, deputado André Fernandes, que se constatou que teria financiado, de alguma forma, as pessoas para virem para cá, não há um interesse. Isso pode explicar o perfil da pessoa que agrediu a cabo Marcela. Isso pode explicar por que é que tinha pessoas com esse perfil, como é que nós vamos ver no próximo vídeo. Bota o próximo vídeo aí, por favor. Falando em facção criminosa, vamos ver. A justiça eleitoral acaba de confirmar a vitória de Luiz Inácio Lula da Silva do PT. Vai doer, 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 vai doer. Vai doer, caralho, vai doer, pô. Sabe onde Lula teve mais votos no primeiro turno das eleições? No presídio de Trelimbé. Lula teve 98% dos votos dos presos. Lula recebe 90,3% dos votos em presídios da Paraíba. Lula é o mais votado no presídio Urso Branco. Os criminosos escolheram Lula para presidente. Eu sou o Lula, não sou bolsonário, não. Eu voto no Lula. É a vida da sua família que está. Em uma das conversas, Elias fala sobre política. Reclama das ações duras do atual governo e diz que em gestões anteriores o diálogo era mais fácil. Os caras começaram a mandar para agora, irmão. Agora que eles começaram a mandar. Já mexendo diretamente com a cúpula, irmão. Que tem que estar na linha de frente. Então, se os caras já começaram a mexer em tentar na linha de frente, os caras já entrou falando que com nós já não tem diálogo não, mano. Se você estava tendo diálogo com outros que estavam na frente, com nós já não vai ter diálogo não. É, esse aí talvez explique o desinteresse da bancária de apoio ao governo Lula em termos das informações compartilhadas com os órgãos de investigação para que a CPMI possa fazer, se for o caso, essa vinculação. Quem foi que... Qual foi a facção criminosa do Ceará que bancou pessoas virem para cá para praticar os fio dentes, como, por exemplo, quem pode ter cometido essa tentativa de homicídio contra a Cabo Marcela. Cabo, só uma pergunta para a senhora. A senhora falou da... Foi discutido muito aqui sobre os efetivos. E se a senhora tivesse mais 200 policiais junto com a senhora, a senhora acha que conseguiria evitar essas invasões, depredações? Se o efetivo do BP-Shock estivesse empenhado, nós teríamos evitado. Se o do BP-Shock estivesse empenhado? E seria em torno disso mais ou menos, o quê? 200 homens? Um pouco mais, quase 300. Eu vejo que era possível evitar o 8 de janeiro. Por exemplo, se a Força Nacional, com os seus efetivos, tivesse sido empregadas, talvez nós... Talvez não, com certeza nós não teríamos o dia 8. Então, presidente, eu quero só terminar dizendo que... Eu espero sinceramente, Cabo Marcela, que a Justiça possa reconhecer os seus agressores para que sejam condenados por terem praticado crime hediondo com base na Lei 13.142, de 2015, porque o que houve foi uma tentativa de homicídio de um policial militar. Então, parabéns à senhora, parabéns à PM do DEF. Obrigada. Com a palavra, o deputado Rogério Corrêa, pelo tempo de 5 minutos, pela liderança do governo. Vossa Excelência fala primeiro. Não, é porque a regra do Parlamento é que o governo fala por último. Vossa Excelência fala primeiro. Não, isso é regra. Isso é regra da... Isso é regra do Parlamento. O governo sempre é atacado e, portanto, sempre fala por último. Isso é regra do Parlamento. Senhor presidente... É uma regra consuetudinária. Foi não, Excelência. O senhor presidente e o povo brasileiro que nos acompanha...